Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Merez.car. Olha só meus queridos, viajamos lá na década de 70, rapaziada, eu não tinha nem nascido nessa época. Olha, estamos aí com Ford Landau LTD de 1971, rapaziada, e um belo doge, né, doge dart SE de 1972. Ó, estão ali, ó, um aninho mais velho esse aqui, ó, estão ali. Rapaziada, eu não tinha nem nascido nessa época. Bom, vamos lá para o belo videoclipe, nós voltamos para mostrar, destrinchar essas máquinas, ver a diferença e coisitas mais. Bora lá, vamos ver esse belo videoclipe dessas belas miniaturas. Tchau. 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 É isso aí, rapaziada. Tchau. 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 Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, ajude aí nos grupos para estar divulgando o nosso canal para essas belezinhas não morrerem e estar cada vez mais a galera conhecendo aí a bela história, as belas miniaturas, os carros, o encontro de carros, coisinhas a mais que nós temos aí no canal, como Interlagos, vídeos de lojas de miniatura e muito mais. Tem bastante coisa aí no canal galera, tudo relacionado a miniaturas e carros, bem legal, faça um tour no canal, você não vai se arrepender e vai gostar. Tem ferrorama, tem até helicóptero de controle remoto lá no começo, tem muita coisa legal, faz um tour aí e você vai gostar. Bora lá, ver a história dessas belas máquinas, né? O senhor Doge Dart e o Ford Landau, é rapaziada. Eu não nasci nessa época e infelizmente meu pai não contava muitas histórias de carros, né? Meu pai eu acho que sempre ele, claro, gostou de carro, gosta tudo, mas carro para ele era mais para locomoção, né? Se locomover, tinha os carrinhos dele lá, não procurava ter carros muito luxuosos, carros básicos estavam bons demais. E teria condições? Até teria, mas a intenção dele era outra, né? Era estar crescendo, fazendo seu futuro aí, para quando estivesse mais idoso estar tranquilo, né? Com a sua aposentadoria, com seus rendimentos e etc, 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 né? Bom, eu creio que eram concorrentes, né? Naquela época tinha muitos carros grandão, né? Praticamente aí igual os Estados Unidos. Aí eu sei que teve a crise do petróleo, e aí os motores diminuíram, os carros diminuíram, né? O Dodge virou doginho, o Landau saiu de linha e assim foi. Acho que foi substituído, não sei se foi pelo Corsair ou alguma coisa assim. Os carros foram diminuídos, né? E agora ultimamente os carros estão crescendo de novo, ficando bem largos. Bom, bora lá ver essas belas miniaturas em detalhes com vocês! Esse Landau aqui teve um outro depois, né? Com a lanterninha mais comprida, mais larga. Esse aqui eu acho que é um dos primeiros Landau aí, se eu não me engano. Ele é bem mais largo, né, galera? Bem mais largo que o Dodge. Dá pra ver aí tranquilamente, ó. Ó. É bem mais largo que o Dodge. Quatro portas, isso aqui é um banheirão, né? É um carro de luxo da época. É o teto de corvinho, né? Se eu não me engano era isso. Olha só. Esse aqui eu acho que é um dos primeiros. Tem até alguma coisa aqui, ó. Acho que é Ford Escritor, né? Legal essas miniaturas, né? Elas são da escala 1x43, tá rapaziada? E, nossa, tem que tomar cuidado com esses retrovisores que não se traga. E você vê que tem todos os detalhes, né? Bem legal. Aqui talvez faltam as escritas, Landau e tal. Não sei se tinha também na época. Mas muito bacana. A roda. Eu queria ter uns furinhos aqui, sei lá, se é mais realista, né? Apesar que as rodas eram praticamente sancinhas, mesmo. Bem preocupadas. Bonita a charanga, né? Gigante na época. Nossa, isso aqui é uma barca. Haja a rua pra você estar andando com um carro desse. Praticamente a largura, né? O tamanho de uma picape. Só a altura aqui não, claro. Olha lá. Ford Landau, Escritor 43. Todas vêm da China. As rodas se mexem. São de borracha. E é metal, né? Metal. Aqui na frente. Detalhe escrito Ford. No capô. Bonita, rapaziada. Uma bela miniatura aí. Pra você estar colecionando. Né? Se tiver a galera aí que existiu na década de 60, 50. Vai lembrar muito bem desses carros aqui. E este aqui, ó. O famoso cara preta. Ó. Capozão preto. Amarelo. Capozão preto. Depois veio os Opalas, né? SS. Capozão preto. Assim, ó. Quem sabe a inspiração não foi daqui, né? Tá lá. Farozão. Aqui, eu não sei se é. Acho que é defeito de... É, tiramos. É defeito de fabricação. Esse bem bacana, né? Olha lá. Escreto dojão lateral. As rodonas de ferro na época, né? SE. Não sei se esse SE era um modelo de luxo. Talvez seja um modelo de luxo na época, né? Ó, tudo escurão, né? É até difícil enxergar a lanterna dele. Olha lá. Bem escurão. Eu confesso pra vocês que eu acho que se eu vivesse nessa época, eu acho que eu era mais o Landau, viu? Comenta aí qual que você preferiria se você fosse ter um desse na época. Um Dodge ou o Landau? Talvez o pessoal preferiria o Dodge... Opa, bati na câmera aqui por causa do motor, né? Mas eu preferiria mesmo o Landau, viu, rapaziada? Parte de trás, ó. Aliás, né? Aliás, né? Parte de baixo, né? Ah, vou ter três... Dodge Dart... O Badola que gosta de Dodge, né? Ele gosta bastante. A coleção... Abraço aí pro Badola, se ele assistiu o nosso vídeo. Rapaz é apaixonado por Dodge. Eu não preciso nem fazer uma pergunta dessa pra ele, né? Com certeza que aquele é um Dodge, né? Do que um Landau. Eu nem sei se tem Landau na coleção dele, eu nem reparei nisso aí. É uma bela máquina, né? Mas... Eu por estética assim, sei lá. Eu ia preferir o Landauzão do que o Dodge. As rolações de borracha, rapaziada. É isso aí. Amigos, umas miniaturas muito legais aí pra você ter na sua coleção, né? Afinal, a gente não tem nem espaço e... A maioria não tem nem grana pra poder ter uma coleção de carros de verdade, né? Mas dá pra você ter miniaturas, ó. Com grado passado, não precisa gastar combustível, com péssimo, né? Rapaziada, é isso aí. É um vídeo raiz. Esse vídeo eu fazia muito no começo do nosso canal. Eu gosto de vez em quando, tá relembrando aí, sei lá, a cada três meses. É bacana, né? Deixar um vidinho aí pra gente tá lembrando das raízes do nosso canal. E curtindo essas belas miniaturas. Abraço, galera. Ficou com Deus. Tchau, tchau. Fui.